E aí, minha gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trazer seis coisinhas para vocês verificarem no projeto de pesquisa de vocês, antes de vocês submeterem ele na plataforma Brasil e para enviar para o Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Então, bora lá! Então, gente, se você aí está fazendo uma pesquisa que envolve seres humanos, você precisa submeter essa pesquisa para avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa para verificar se você não está ferindo nenhum preceito ético, né? Se você não está trazendo nenhum malefício, não está prejudicando de nenhuma forma aqueles dados ou aquelas pessoas que você vai coletar os seus dados. Então, para a gente submeter no Comitê de Ética em Pesquisa, né? A gente precisa colocar o nosso programa de pesquisa na plataforma Brasil. A plataforma Brasil é um site onde a gente se cadastra como pesquisador e a gente cadastra o nosso projeto de pesquisa lá e coloca para qual instituição, né? Qual é a nossa instituição proponente. Então, a gente colocando o nome da instituição proponente, a gente coloca qual é o Comitê de Ética em Pesquisa que esse projeto vai ser enviado, tá? É todo um sistema interligado, tá, gente, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. No Brasil, são 864 Comitês de Ética em Pesquisa vinculados à Conep, né? Estão vinculados na plataforma Brasil, pelo menos esse número é de 2022, tá, que eu estou trazendo para vocês. Então, eu quero trazer aqui para vocês, gente, o que vocês devem considerar antes de vocês começarem a preencher a plataforma Brasil, só para vocês ficarem prontos e não chegar lá na hora, vocês terem que retornar, vocês terem que refazer algum passo, sabe? Porque a gente sabe que todo o tempo precisa ser muito bem aproveitado. Então, quando a gente tem essas dicas, né, de alguns percaços que a gente pode encontrar lá na frente, né, desse processo, pode economizar um tempo danado para a gente. Então, bora lá para essas dicas. Antes de trazer a dica, gente, eu quero destacar que é importante que vocês aí deem uma lida nas resoluções que envolvem pesquisas seres humanos, né, a resolução 466 de 2012 para pesquisas com seres humanos, pesquisas na área da saúde, ou a 510 de 2016 para pesquisas nas ciências sociais e humanas. A primeira coisa que eu deixo de dica, gente, é vocês buscarem pelo site do Comitê de Ética e Pesquisa que você vai mandar o seu projeto de pesquisa para ser avaliado, tá? Normalmente tem um site deles, então coloca aí no Google, por exemplo, Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP, que aí vai aparecer o site deles e lá vocês vão ver o calendário de reuniões, normalmente é uma reunião por mês, podem ser que hajam mais e aí vai estar no calendário. Então, veja quando é que vai ser a próxima reunião e veja quais são as normas e orientações que eles dão lá, porque normalmente, gente, eles trazem normas para elaborar o projeto de pesquisa, alguns comitês de ética dão, por exemplo, limite de páginas para vocês submeterem o projeto de pesquisa, sabe? Então, vejam essas normas, o que deve se colocar no projeto de pesquisa, quais são os tópicos do projeto e veja também se eles trazem modelos de termos de consentimento livre esclarecido ou de assentimento livre esclarecido. E veja também as outras documentações que eles trazem, já dê uma olhadinha geral, se eles trazem o fluxo, né, para você conseguir emitir e ver a assinatura da folha de rosto, que eu já vou contar já já o que é ela, tá? Dei uma explorada nesse site inicialmente. Beleza, viu esse site, viu as orientações de como o seu projeto de pesquisa deve ser elaborado para você submeter, né, para você não ter problemas, imagina você submeter e mandar e eles vai e manda, olha, você tem que colocar o projeto de ensinar as normas daqui, ele vai e manda o link do site do comitê de ética, olha aí, você já economizou o tempo de nada. Então, gente, fez isso. A segunda dica que eu dou para vocês é que vocês coloquem, se vocês não tiverem colocado, um tópicozinho do projeto de pesquisa de vocês, que é aspectos éticos ou considerações éticas, né, nessa linha de raciocínio, tá? Que são o quê? Um parágrafo, dois parágrafos, onde você fala que a sua pesquisa está respeitando todos os princípios éticos da resolução 466, tal, 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 ou resolução 510, tal, 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 que você vai respeitar os princípios da não-maleficência, da beneficência, não sei o quê, e que você vai fornecer para a pessoa o termo de consentimento livre esclarecido, né, que é justamente o documento onde a pessoa vai ler para saber informações sobre a sua pesquisa, né, é o documento onde você apresenta a sua pesquisa, coloca o seu nome, coloca o seu contato, né, a forma de identificar você e o seu orientador, onde você explica sobre a sua pesquisa, onde você mostra para ela quais são os riscos de ela participar da sua pesquisa, quais são os benefícios, se são diretos, se são indiretos, onde você traz a justificativa, né, do porquê você está fazendo aquela pesquisa, onde você fala para a pessoa que ela pode desistir a qualquer momento da pesquisa sem ela sofrer nenhum prejuízo, onde você assegura para ela que os dados são anônimos, que você vai proteger esses dados, que eles só vão ser divulgados em eventos científicos, no formato de artigo científico, então o termo de consentimento livre esclarecido é você chegar para a pessoa, né, apresentar a sua pesquisa, ela faz a leitura ou você lê para ela, né, se for o caso, e aí ela diz se quer ou não participar da pesquisa e dá a sua anuência por meio da sua assinatura no TCLE, e aí coloca a rúbrica também em todas as páginas, se for mais de uma página. Isso, TCLE ou o assentimento livre esclarecido, né, se for uma pessoa menor que 18 anos e você estiver falando com o responsável legal dela. Então você precisa dizer também que você vai apresentar esse termo de consentimento livre esclarecido. E aí, gente, eu indico demais que vocês olhem no site quais são as normas para o termo de consentimento livre esclarecido. Se no site do seu comitê de ética e pesquisa não houver isso, nenhuma norma, eu indico demais que vocês deem uma olhadinha no site do comitê da escola de enfermagem, porque eles trazem lá um modelo bem estruturado de tudo que deve ter no termo de consentimento, sabe, parágrafo, parágrafo, então fica bem interessante para você e pode te ajudar bastante. E além de você colocar isso nesse parágrafo, você também precisa colocar nos apêndices, gente, os roteiros, é indicado que você monte o roteiro de entrevista, o roteiro do grupo focal, o questionário, sabe, que você pretende aplicar para coletar os seus dados, que você coloque eles nos apêndices e também os termos de consentimento livre esclarecido completinho nos apêndices. E aí a escrita dele deve ser de acordo com a população que você vai coletar os seus dados. Então, se você vai coletar dados com população idosa, com familiares, com cuidadores, com usuários, pacientes, enfim, o importante é que vocês façam ele numa linguagem clara e acessível para essas pessoas compreender aquilo que você deve escrever, né, não adianta colocar aquelas palavras difíceis, que só um profissional de saúde saberia, e às vezes nem todo profissional de saúde sabe de algumas palavras, né, porque é natural, então tentem elaborar e escrever esse termo com linguagem clara e acessível. Outra coisa que vocês devem considerar, gente, é vocês terem claro a quantidade de pessoas que vocês vão coletar os dados ou que vão ser submetidos a alguma etapa de coleta de dados da pesquisa de vocês, tá? Seja na etapa piloto, se você estiver fazendo uma etapa piloto, seja na coleta de dados em si. Então, quantas pessoas no total serão submetidas? Você tem que ter uma estimativa. Eu sei que é difícil, né, principalmente para pesquisas qualitativas, onde a gente não tem isso claro, que muitas vezes a gente fala que vai coletar os dados, vai entrevistar as pessoas até atingir a saturação teórica, né, por exemplo. Mas na Plataforma Brasil você vai ter que colocar um número, eles vão perguntar esse número e é importante que você tenha uma estimativa de quantas pessoas, mais ou menos, vocês vão entrevistar ou vocês vão coletar os dados, tá? Então eles vão colocar lá o número de pessoas submetidas a esse estudo e vocês vão colocar lá. Aí vocês vão colocar o total e ele vai pedir para você formar grupos, né, então digamos assim, vai que você tem duas coletas, duas etapas de coleta de dados, uma entrevista e um grupo focal. Aí você colocou lá, ah, vão ser 50 pessoas. Estima-se que 30, aí você coloca os grupos, 30 pessoas na etapa 1 de grupo focal, 20 pessoas na etapa 2 de entrevista. Então é importante vocês terem isso em mente. Outra coisa que vocês vão ter que colocar, gente, é o cronograma, tá? E muitas vezes o cronograma, né, no projeto de pesquisa, a gente coloca o mês, os meses ao longo do tempo que a gente tem, né? A gente vai marcando o xzinho no mês das atividades que a gente vai fazer. Só que na plataforma Brasil a gente tem que colocar as datas exatas, então 1º de agosto, 25 de setembro, sabe? Então você vai precisar organizar isso, tá? Pode colocar por mês mesmo, por exemplo, 1º de agosto a 31 de setembro, sabe? Colocar o mês inteiro não tem problema, mas tenha isso em mente. E é importante que a gente coloque no cronograma, gente, um período ideal para que tenha tempo do comitê de ética em pesquisa avaliar a nossa pesquisa. A gente coloca, assim, de prática, normalmente 3 meses. Às vezes tem comitê que é bem rápido, em um mês já aprova, tem comitê que pode demorar mais um pouco. Então a gente deixa 3 meses e, assim, vocês têm que ter ideia que quando retorna para a gente corrigir alguma pendência e a gente manda de volta, a gente precisa verificar no cronograma se ainda está dentro do tempo de avaliação que a gente separou para o comitê de ética em pesquisa. Porque pode acontecer, né, já aconteceu na verdade, né, com comigo, de eles retornarem pedindo só para eu atualizar o cronograma porque não estava dentro do período da avaliação deles, né? Então a gente tem que colocar esse período de avaliação e iniciar a coleta de dados apenas após a avaliação que você determinar lá. Eu sugiro demais que vocês deem uma ligadinha para o comitê de ética em pesquisa, gente. Deem uma ligadinha e perguntam para eles, olha, quanto tempo o senhor acha que é necessário, o senhor acha que é necessário deixar aqui no cronograma para a avaliação do comitê de ética em pesquisa? A última vez que eu fiz isso, eles foram super receptivos, eles falaram olha, pode deixar 2 meses e eu tinha deixado 3, né, eu e a mentoranda. Não, a gente deixou 3 meses e falou, ah, melhor ainda, porque tem mais tempo, né, tem uma folga maior. E, assim, se o projeto for aprovado antes desse tempo que você colocar, você pode iniciar, o importante é ser aprovado. Se você separou 3 meses e em um mês ele foi aprovado, melhor ainda que você tem a chance de começar a etapa de coleta mais cedo. O quarto aspecto para vocês considerarem, gente, é para você já separar uma paixinha aí no computador de vocês, sugiro que seja no desktop mesmo, na área de trabalho, sabe, sem ser no drive, e você separe uma paixinha e já coloque todos os anexos, todos os apêndices separados. É anexo A, coloca num documento, apêndice A, coloca num documento. E não coloquem acentuação no título e também não coloquem espaço. Eu gosto de escrever com underline, então eu boto apêndice, underline A, underline, coloca o título, roteiro, underline entrevista, sabe, coloca o título do apêndice. A Plataforma Brasileira não aceita espaços e também pode dar problema com acentuação. Então já separa tudo dessa forma e deixa o projeto de pesquisa também completinho. eu gosto de colocar já ele completo com apêndices e anexos dentro dele completinho também, que aí a gente coloca na brochura do investigador, né, que tem lá na Plataforma Brasil. E aí, gente, depois que a gente faz o preenchimento de toda a Plataforma Brasil, que a gente coloca todos os documentos, a última etapa lá na Plataforma Brasil, antes da gente mandar para o comitê, é a emissão da folha de rosto. Gente, a folha de rosto é quando a plataforma, ela gera um documento com algumas informações que você preencheu anteriormente na própria plataforma sobre o seu projeto de pesquisa para que você assine e também a instituição proponente, o responsável por essa instituição proponente, assine essa folha de rosto, né, dando anuência, né, dando a aprovação para você realizar a pesquisa. Então, por exemplo, aqui na Escola de Informática quem faz isso é a diretora, né, lá na Universidade de Pernambuco, era o diretor ali do centro também. Então, gente, vejam aí quem é a pessoa responsável. Normalmente, no site do comitê vai ter esse fluxo, né, para você pedir a assinatura da folha de rosto. Normalmente é um processo bem rápido, sabe, de ser realizado. Então, tenham em si mente que vocês têm essa etapa de geração dessa folha de rosto, a sua assinatura, a assinatura dessa pessoa responsável, e aí você escaneia a folha, bota na plataforma e só depois disso você consegue mandar para a avaliação pelo comitê de ética e pesquisa. Então, minha gente, eu espero que essas dicas aqui tenham te ajudado, tenham salvado aí um tempo futuro seu, né, nesse processo. Fala aqui no comentário se esse vídeo te ajudou ou não. Aproveita também, já dá o gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações e muito obrigada por assistir. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho